Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês os perfumes que o Boticário infelizmente tirou de linha, tá? São perfumes que me trazem memórias olfativas maravilhosas, eu gosto de assistir vídeos assim, onde as pessoas mostram os perfumes que as linhas tiraram de linha e adoro, principalmente quando a pessoa fala de um perfume que eu já tive, tá? Espero que vocês gostem também. Gente, eu às vezes eu gravo vídeo assim, sem vocês me verem, né? Apenas mostrando as mãos, porque às vezes eu gravo vídeo tarde, eu sempre gravo à noite pra ir no dia seguinte, durante a manhã, tá? Hoje é dia 7 de agosto, tô gravando, peguei aqui o celular do meu marido pra vocês verem, 11h50 da noite, tá? E eu quero que vocês vejam que eu olho todos os comentários. Demora um pouquinho pra responder, porque minha vida é corrida. Eu trabalho de manhã, chego 7h30, e aí é onde eu faço meus afazeres de casa e correr pra gravar o vídeo pra vocês. E aí, ó, eu tô aqui no meu vídeo, deixa eu desligar aqui a lanterna, que aí fica melhor pra ver. E aí, ó, o último vídeo que eu postei, ó, foca aí, foi, aqui ó, os melhores perfumes nacionais. E aí, gente, eu leio todos, todos os comentários. Ó, vamos lá pros comentários. Eu tive 28 comentários. E aqui, ó, eu ainda não parei assim pra dar os coraçõezinhos, né, que gostei. Mas quero mandar um grande beijo pra Maria R. Opa, Lili França ali também, que já comentou. Billy Jack, já experimentou. Make Me Fever da Mahogany? Não, Billy, infelizmente ainda não tive oportunidade. Aqui não tem Mahogany, onde eu moro. Aí tem a Maria R também, que sempre comenta. Tá, Erika Ribeiro, Maria R, que gosta bastante de comentar nos meus canais. A Cessa Cavalcante, Antônia, a Rivânia também, que comenta em todos. PH, Gameplay, que é o filho da minha prima Adriana. Um beijo, Drika, e pro seu filho também. A Ângela, o Ian, Ana Cristina, que também comenta em todos. A Lucerena, Edivânia Silva, Gabriela Nascimento, Ivoneide, Ivoneide, Margarete, Sibeli, Andréa, Roberta Bragança. Obrigada, Roberta. Obrigada a todas, né? Elza Palmeiro. E a Vicky Alves, que também tá em todas, né, Vicky? Um beijo. Gente, eu leio todos os comentários, tá? Fiquem tranquilas. E com certeza eu vou responder a todos, um por um. Eu posso demorar, mas vou comentar. Quero agradecer também a todos os meus inscritos. Muito obrigada. Até vocês que estão chegando agora. Muito obrigada pelo carinho, tá bom, pessoal? Então, é isso. Quero que vocês saibam que eu não deixo o vídeo gravado. Eu gravo à noite, tá? Então, por isso que às vezes demoro pra responder, porque é muito corrido. Eu começo com o Capricho Vintage, que é esse aqui que o Boticário, infelizmente, tirou de linha. Gente, ele é muito gostosinho. Parece uma bolsinha. Eu não vou falar muito, tá, gente? Porque no vídeo anterior ficou muito longo o vídeo. E aí, esse aqui eu quero fazer bem breve. Muito gostosinho, gente. Um docinho bem mocinha, bem menininha. Um próximo também da linha Capricho. Capricho, não. Esse aqui é o Tati. É o Tati Princess Happy. Um perfume também muito gostosinho. Eu tinha dois desse. Um eu dei, porque... Tava no finalzinho e a prima da minha enteada gostou e eu dei pra ela. E esse aqui eu abri recentemente. Tati Princess Happy. Ele é um perfume muito gostosinho. Ele vai muito na linha do cítrico. Muita gente acha ele parecido com o Light Blue. Eu não acho ele parecido. Não acho. Ele lembra, mas não é parecido. Muito parecido, não. É um cítrico muito gostoso. O frasco dele, a embalagem dele é linda. Linda mesmo, gente, a embalagem dele. Deixa eu levantar aqui um pouco o celular. Eu gravo com o meu celular, gente. Porque aqui eu acho mais fácil pra mim. E muito gostosinho também. Infelizmente tirou. Tem muita gente que ficou rosa dele. O Boticário também tirou de linha. Esse aqui faz muito tempo que eu tenho ele. É o Lavanda Pop, gente. Que infelizmente o Boticário tirou de linha. O Lavanda Pop. Esse perfume eu usava quando eu tinha uns 14, 15 anos. E me traz uma lembrança olfativa maravilhosa. Inesquecível, gente. Como o perfume tem o poder de levar a gente lá pra aqueles tempos de quando a gente usava, né? Gosto muito, gente, do Lavanda Pop. Mas me parece que esse aqui, ele ainda continua, mas acho que com outra embalagem. Eu não tenho certeza. Faz um tempinho que eu não fui na loja do Boticário. Tô correndo de comprar agora, porque é só pagar, né? Então, esse aqui é o Lavanda Pop. Outro também que eu tenho aqui, que é muito gostoso e eu adoro esse perfume, é o Glamour Exuberance. Gente, eu gosto muito, muito desse perfume. Ai, esqueci de desligar a lanterna. Deixa eu ver se fica melhor. Isso. O Glamour Exuberance. Gente, é muito gostoso. Esse daqui, como vocês já viram, eu coloquei a rendinha do Glamour Secrets Black que tinha, né? Que acabou e eu coloquei nele. E olha quanto que a pessoa já usou. Que perfume gostoso. A embalagem dele é linda. Eu adoro esse perfume. Ele é um cheiro puxando pra uma maçã, sabe? Um quentão. Ele tem assim, um gostinho de quentão. Não é que eu tomei o perfume, gente. Porque na hora que passa, sabe? Se sente aquele cheirinho gostoso. E aquele gosto mesmo. Gosto de maçã. Ele tem um gostinho de maçã de quentão. Adoro esse perfume. Um outro também que o Boticário fez aí em delicadeza de tirar de linha. É o Linda Miami Sunset. Que é um perfume muito gostoso. Ele foi criado pra um ano de verão. Se não me engano, foi. Foi pro mês de verão. Assim, ó. Também já usei bastante esse perfume. Eu gosto muito de usar esse perfume. Toda vez que eu uso ele, eu sou bem, eu sou elogiada. Todo mundo gosta desse perfume, gente. Que perfume gostoso. Sério. Infelizmente, também o Boticário fez o favor de tirar de linha. Um próximo que saiu recentemente foi o Ops. Esse perfume aqui foi de quando eu conheci meu marido. Então, esse perfume eu já usava ele há 20 anos atrás. E aí, infelizmente, ele não é que ele tirou de linha. Mudou a embalagem. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês terem aquela lembrança gostosa de quando vocês usavam também. Muito gostoso, gente. Esse perfume. Muito mesmo. Nunca quero ficar sem. Nunca vou querer ficar sem ele. Até depois que o meu acabar, eu vou comprar uma dessas embalagens mais novas que lançaram. Uma delícia. Muito gostoso mesmo esse Ops. Um outro que vocês encontram, eu não sei se ele ainda tá no site, tá? Isso aqui eu comprei pelo site. É o Femi.com. Ele foi uma fragrância muito bem quista pelos clientes do Boticário. Muito bem aceito. Eu não sei porque saiu de linha. A embalagem dele era linda. Eu não conhecia esse perfume na embalagem antiga, tá? Eu fui conhecer esse perfume agora com essa embalagem. Edição especial. Eu não sei qual era o nome dessa linha aqui, não, gente. Mas é um cheiro muito gostoso. Dizem aí, eu não conheço. Dizem que ele parece bastante com o romance da Ralph Lauren, tá? Mas eu não conheço o romance. Olha o meu onde já tá. Por aqui. E é um perfume floral muito gostoso, delicado, sabe? É um perfume bem romântico mesmo. Uma delícia, gente, esse Femi.com. Outro também é o Make B, da linha Make B. Lumina. Gente, esse perfume, na minha opinião, é um dos melhores. Esse e o Glamour Exuberance. Não havia necessidade de tirar de linha. Esse daqui é um perfume puxando mais pro... Bem, assim, verão. Só que eu não acho ele propriedo pra usar no verão. Eu acho ele muito chique, gente. É um perfume muito gostoso. Ele tem uma nuance de bronzeador, de coco, de maresia. A embalagem dele é uma das mais lindas. E é um perfume gostoso. Ele é um pouquinho atalcado também. Porém, nossa, gente, eu queria ter feito o backup desse perfume. Porque ele é maravilhoso. É um dos perfumes que eu adoro do Boticário. Sério mesmo. Lindos. Além de lindo, a fragrância dele é maravilhosa. Muito bom esse Lumina. Um outro também, descontinuado, da linha Make B. É o Rio Sixties. Esse daqui já é bem unissex, pessoal. Bem unissex mesmo. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Esse é bem típico pra você usar agora no verão. Rio Sixties. As embalagens dessa linha Make B, eu adoro. Com essa pedrinha Swarovski. Muito gostosinho mesmo, gente. Esse daqui. Muito bom. Ele é um cheiro totalmente unissex. E muito, sabe? Eu achei esse perfume sexy, gente. Sério. Ele tem um quesinho aqui de especiarias. Num cítrico. Que dá todo o charme pra esse perfume. Muito bom mesmo. Esse daqui, gente, vocês ainda encontram. Tem lojas que ainda vendem ele. Dá uma olhadinha. Saiu de linha, sim. Mas tem lojas que ainda encontram. Se eu não me engano, aqui na minha cidade, ainda tem um ou dois que eu vi na loja. O mês passado, quando eu fui, eu encontrei dois frascos dele lá. E com um precinho legal, tá? Rio Sixties. Agora, nós temos a linha Egeo. Esse Egeo Devor que entrou. Ele foi vendido, se eu não me engano, dois anos atrás. Foi pra linha Sete Tentações. Pra uma edição limitada do Dia dos Namorados. Esse meu é o Devore. Ele é muito parecido com o Egeo Choque. Muito mesmo, gente. Tem gente que consegue ver semelhança. Ou ver diferença. Eu consigo ver muito pouca diferença. Sério. Entre esse e o Egeo Choque, eu fico com esse aqui também. Mas, assim, é muito pouca a diferença de um para com o outro, tá? Muito gostoso mesmo. Nossa, muito gostoso. Esse daqui, ele tem um pouquinho mais de gelado, sabe? De... Tem alguma coisa aqui que quebra totalmente o doce dele. Fazendo com que ele fique um perfume muito sexy. Gosto bastante também do Devore. Tem gente que ficou órfão, mas... Fazer o quê, né, gente? O Boticário tem dessas. Um outro dessa mesma linha foi o Sedusa, que é um perfume maravilhoso. Dizem que ele parece com o Si, mas eu não conheço o Si, do Jorge Armani. Continuo com o meu Egeo Sedusa. Esse perfume aqui, ele, na minha opinião... Eita! Ele, na minha opinião, é um perfume bem invernal e noturno, tá? Que é o Egeo Sedusa. Muito gostoso também, um perfume sedutor. Não usei tanto dele, mas usei. Dei um pouco também pra uma amiga minha. Usei também. Não dei muito, muito, muito pra ela, não. Eu devo ter dado pra ela uns 5ml. E o restante foi uso próprio mesmo, tá? Muito gostoso, muito sedutor, mas jamais usaria esse perfume em dia de calor, porque esse perfume é realmente noturno. A embalagem dele é bem sedutora também. Egeo Sedusa. Eu vou mostrar aqui pra vocês o Egeo Provoque, gente. Ele também foi dessa linha limitada de... Pra linha Sete Tentações, mas eu creio que ele ainda ficou no catálogo. Vou mostrar aqui bem rapidinho, tá? O meu já tá bem amarelado, ó. Ele mudou de cor, mas a fragrância permanece a mesma. Tá? A mesma. Muito gostoso também, muito sedutor, gente. Muito gostoso. Também já usei, até que bastante dele. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Usei até que bastante dele, porque é um perfume muito gostoso. Esse daqui dá pra usar, é... Não só em dias de muito frio, mas em dias mais fresquinhos. Em dias também muito quente, eu não aconselho a usar ele, tá bom? Um perfume maravilhoso, que eu adoro. Eu adoro esse perfume. É o Linda Brasil. Gente, que perfume gostoso. Um perfume muito gostoso, esse Linda Brasil. Esse daqui eu comprei na Copa. Olha que embalagem linda, gente. É linda mesmo, né? Que linda, meu Brasil, essa embalagem. Gente, ele é um perfume muito gostoso. Ele é um perfume cítrico. Eu acho ele orvalhado. Ele tem um perfume de um cheiro de orvalho, sabe? Daquela folha... Aquela folha molhada que você sente ao amanhecer. De um dia bem frio. Nossa, gente, é muito gostoso. De uma noite bem fria. Ele é muito gostoso. Muito mesmo. Linda Brasil. Infelizmente, o Boticário também fez o favor de descontinuar. Que perfume gostoso, gente. Esse Linda Brasil. Muito bom mesmo. Aí vocês vão me perguntar. Genilza, o Lavanda Pop tem muitos anos que saiu de linha. Seus perfumes estão vencidos? Sim. Sim. A maioria deles aqui estão vencidos. Ó, esse aqui venceu agora dia 4 de 2017. Mas tem muitos aqui, ó. Que venceu também. Mês 7 de 2015. Gente, mas o perfume tá intacto. Assim, a fragrância dele tá intacta. Eu guardo os meus perfumes em todas as caixinhas. Cada um aqui tem essa caixinha. O único que não tem é o Lavanda Pop. Que eu não sei por que que eu joguei. Eu acho que porque não cabia essa tampinha na embalagem. E eu fiz o favor de jogar fora. Ele que não tem. Deixa eu ver qual outro que não tem. Ah, e o Miami Sunset. Não, Miami Sunset tem a caixa. É, eu acho que só dele que não tem a caixinha. Que o resto todos têm a caixa. Então, gente. Mas assim, eu guardo meus perfumes nas caixas. E eles são todos acomodados. É tudo fechado. Não entra luz lá. Então, por isso que meus perfumes são bem armazenados. Pra que não mude. Não tenha alteração de cheiro, tá? E nem oxídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho perfumes também que foram descontinuados. Do Avon e da Natura. Se vocês tiverem interesse de ver. Deixa aqui nos comentários abaixo. Que eu mostro pra vocês, tá bom? E aqui, eu deixo minha saudosa coleção. Do Boticário. Que infelizmente, foram descontinuados. Tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.